Andressa Uraque, não para, sabe né? Modelo, ex-fazenda, criadora de conteúdos adultos. Pois bem, sabe o que ela fez agora? Ela fez um procedimento para ficar com língua de cobra. O que seria língua de cobra? Ela bifurcou a língua. É como se você fizesse o procedimento para passar a tesoura no meio da língua. A língua ganha duas vidas. Ela bolou essa agora. Eu, de verdade, já beijei uma menina assim. É uma experiência até curiosa. O beijo é ok. Aquela outra... Pô, deixa pra lá. Ei, Andressa! Ei, Andressa!